A Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e da Economia Criativa se reuniu com a equipe do Ministério da Cultura no Maranhão e com representantes do setor. O deputado Rodrigo Lago presidiu os trabalhos. Hoje mais uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. Aqui nós convidamos hoje o Ministério da Cultura que enviou o coordenador estadual aqui no Maranhão para fazer uma apresentação da execução das leis federais que garantem recursos para a cultura aqui do nosso estado, para o estado do Maranhão e também para as 217 prefeituras do Maranhão. Ele apresentou esses números, deu dados, deu acesso às informações que são públicas, indicou os caminhos da transparência e especialmente ouviu também algumas críticas dos fazedores de cultura, das pessoas que fazem a cultura do nosso estado na dificuldade de acessar esses recursos. Então uma reunião muito importante que servirá para que a Frente, a partir dessa compreensão, dessas informações possa fazer os devidos encaminhamentos para os órgãos competentes. O coordenador do escritório do Ministério da Cultura no Maranhão, Paulo Jorge Sabanetro, apresentou os programas e ações executados pelo governo federal aqui no estado. Nós fizemos aqui hoje, nós do escritório do Ministério da Cultura, um balanço dos programas e projetos da destinação de recursos que o governo federal transferiu para o governo do estado e as 217 municipalidades do Maranhão. Além dos 250 milhões da Política Nacional de Blanc, temos inúmeros outros programas, como o Céu da Cultura, o Céu das Artes, o Movicel, a Funarte e da Lei Rouanet. Então é um momento, um espaço importante de divulgação, de prestação de conta dessas atividades e a gente espera que seja uma imensa contribuição ao desenvolvimento sociocultural do Maranhão. Os fazedores de cultura do Maranhão participaram das discussões. Apresentaram demandas do setor, entre elas a transparência na destinação dos recursos federais para a área cultural no estado. Saio com o sentimento de que a pedra fundamental de toque é o federalismo cultural ser colocado em prática. E para isso cada ente tem um papel. Eu acho que a Assembleia Legislativa está cumprindo esse papel através da frente parlamentar. E o anseio dos produtores culturais vem justamente nesse sentido, de que o volume de recursos que está disponível hoje chegue até os municípios e o estado cumpra o seu papel da execução desse orçamento. Nós, enquanto sociedade civil, também temos responsabilidade em execução de políticas públicas com recursos públicos. Provavelmente viremos na próxima reunião também apresentar. Eu coordeno o Comitê de Cultura e para nós é muito importante esse espaço enquanto transparência, discussão de alternativas e estratégias de saída para solução para alguns problemas que a gente tem enfrentado no Maranhão.